Música Bem vindos ao Machuco do Parece Especial e no programa de hoje eu vou trazer Géa do Luca Enoch, publicação da Red Dragon que foi originalmente uma maxissérie semestral publicada lá pela Sérgio Bonelli na Itália entre 1999 e 2007 como é uma maxissérie, foram 18 volumes publicados de forma semestral a gente até meio que perde a noção de como que era publicado é interessante que, bem, Géa vai contar a história de uma garota colegial que enfrenta seres de realidades paralelas leva esses seres que atravessam portais não causar o caos no mundo dos humanos apesar que ela não leva de volta pra casa deles ela manda pra uma realidade uma realidade sala de espera que é o Limbo e é um Limbo ok, ele não é ruim ele é bastante, tem é um local bastante agradável principalmente pra essas criaturas mais fantásticas mas também não é a terra desses personagens é uma série que eu tava curioso pela proposta e que no momento que eu li gostei bastante como eu disse, ela foi semestral na Itália e por ser semestral ela foi, na verdade, semestral porque o Luca Enoch ele faz roteiro e arte e é, bem, na revista Sérgio Bonelli normalmente você tem um roteirista e um desenhista ou vários desenhistas principalmente nas minisséries, maxisséries e essas... ou arcos a parte mas nesse caso o Luca Enoch ele pegou assumiu de ponta a ponta e não dava pra fazer um trabalho contínuo mês a mês então virou semestral e o Luca Enoch continuou trabalhando em outros títulos em paralelo e essa também foi a primeira vez que isso aconteceu nas revistas da Sérgio Bonelli é interessante que bem em 1999 a gente tem o início ou pelo menos um grande avanço dos quadrinhos dos mangás dos quadrinhos orientais no mundo inteiro na Itália especificamente então o Luca Enoch acaba trazendo um pouco da estética do mangá em alguns pontos específicos a caracterização de alguns personagens ou então linhas de ação e momentos que ele quebra um pouco a dureza dos enquadramentos das revistas a dureza tradicional dos enquadramentos das revistas como a gente vê por aqui e tem outros momentos que são cenas mais de humor que o personagem vira um cartoon de certa forma e isso vem muito do mangá outra coisa que vem do mangá é o próprio formato de publicação bem o Luca Enoch ele está fazendo tanto o roteiro quanto a arte coisas normalmente que a gente encontra normalmente no Japão e por isso o pessoal quase se mata os artistas estão quase morrendo lá pelo menos se a gente for levantar uma vantagem desse semestral é que aqui no Brasil vai ser mais rápido e que as edições elas tinham 130 páginas então dava para se desenvolver muito mais história do que nas tradicionais 100 páginas que a gente tem na maioria dos títulos da Bonelli bem mas isso foi só uma contextualização porque o que a gente encontra nesse primeiro volume que tem as três primeiras histórias as três primeiras revistas de Gea é justamente a apresentação desse cenário de uma personagem bastante divertida a Gea é uma paluarte inclusive é o título da primeira história e ela tem uma vida basicamente dupla enquanto ela precisa ir para a escola ela tem os amigos e a banda de rock que ela está que ela está fazendo na garagem de casa e tem uma orientadora pedagógica que fica super no pé dela porque ela não traz ninguém conhece os pais da Gea a gente os leitores eles têm uma mínima noção do que aconteceu com os pais em pequenos sonhos que a própria Gea não lembra depois que acorda mas são pesadelos que incomodam ela bastante ela acorda e esquece tudo o que aconteceu mas a gente sabe que alguma coisa deu ruim para a Gea provavelmente ela é órfã ela tem uma ligação com um tio que é quem manda dinheiro e que na verdade provavelmente não é o tio é o cara que levou ela para esse mundo fantástico de caçadora de criaturas ou baluarte e aí enquanto ela precisa fingir que é uma pessoa normal na escola à noite ou em determinados momentos ela desaparece para enfrentar essas criaturas e é um enfrentamento que em geral não é um embate físico no sentido violento usando a espada dela que poderia ser uma arma de ataque mas ela não usa sempre essa arma como uma arma para matar criaturas em geral ela usa a arma como um artefato que abre essas passagens para outras para outras realidades ou até como catalisador de outros tipos de magia como leitura de mente como voo talvez são coisas que vão sendo trabalhados e apresentados ao longo da história provavelmente ao longo dos 18 volumes ela vai aprender bastante coisa a Gea não é a única baluarte a gente fica a gente descobre isso logo nessa primeira edição que ela encontra esse cara não consegue conversar com ele mas no terceiro número dessa mesma revista a gente vê uma incursão muito poderosa de um demônio enorme onde cerca de seis baluartes se reúnem para evitar essa invasão os baluartes eles não conversam entre si eles tratam a Gea como uma criança e ignoram ela completamente mas já é suficiente para a gente saber que esse mundo é muito maior do que parece logo nas primeiras páginas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção que fez eu curtir a personagem talvez ela não seja feita para eu como eu leitor com quase 40 anos com 37 anos de idade é que ela é uma personagem mais jovial a história se passa por exemplo no ensino médio ela tem 14 15 anos o que poderia ser um pouco mais velho até por umas cenas que mostra a personagem mas ela tem essa jovialidade e por ter sido escrita em 99 tem alguns elementos dos anos 90 do final dos anos 90 que a gente encontra quase recorta e cola na revista uma delas é Buffy Buffy a caça a vampiros é muito base para a construção de Gea Angel também que Angel foi spin-off da Buffy mas a forma como Angel trabalha essas realidades paralelas esses demônios vampiros e vários tipos de criaturas que vieram de vários tipos de realidades diferentes para o nosso mundo vem muito de Angel tem também o tipo de interação da Mayday Parker não sei quem acompanha o Homem-Aranha mas nos anos 90 o Tom DeFalco criou a Garota-Aranha que seria a filha do Peter num universo alternativo que depois foi descontinuado mas que por um bom tempo teve uma revista mensal começou num no Arif e depois ganhou uma mensal de 130 edições foi até grande pena que aqui no Brasil quase nada foi publicado mas o cenário escolar e a forma como a Mayday a Garota-Aranha interagia com os seus com o seu elenco de apoio lembra muito a forma como a Gea interage com esse elenco de apoio então existe essa jovialidade embebida um pouco pela influência do mangá embora o próprio Luke Enoch ele fala que embora as referências do mangá que ele tem é do Akira e do Ghost of the Shell não de outras como Sailor Moon alguém vai falar na sessão de cartas e vai comentar poxa essa protagonista que tem um gato que fica tem uma estrela na cabeça é muito Sailor Moon não não necessariamente é Sailor Moon simplesmente ele é um familiar uma questão bastante comum na verdade na mitologia ocidental de bruxas e seus familiares que depois o Japão também vai vai inspirar a gente tem uma retroalimentação cultural nesse sentido e que não necessariamente a gente encontra de onde veio a base ou a base cultural ela é muito anterior do que alguma revista história quadrinho algum anime que está sendo publicado naquele momento enfim nesse caldeirão cultural a gente tem essas questões que misturam fantasia com sci-fi num cenário bastante divertido de gé e é lotado de referências musicais sempre tem alguma música músicas italianas músicas inglesas americanas que a gente vê principalmente nesse final dos anos 90 gostei achei bastante divertido a primeira a primeira edição a gente tem ainda alguns personagens como um baterista paraplégico que vai estar na banda dela fugindo de estereótipos que eram comuns nos anos 90 onde personagens de minorias que são realmente perseguidas eles sempre estavam nesses conflitos existenciais os personagens aqui eles estão muito bem resolvidos eles enfrentam qualquer questionamento que possa surgir contra eles existem discussões levantadas sobre migração sobre a dicotomia de bem e mal o que é bem e o que é mal o quanto um vilão um demônio ele é realmente o arquétipo da maldade enquanto o anjo é o arquétipo da bondade isso tudo é questionado isso vai ser desenvolvido ao longo das próximas edições e enfim gostei achei bem bem divertido mesmo são de uma forma leve consegue tratar de vários assuntos sérios e ainda embarcar numa aventura que a Gea é uma personagem realmente que vale a pena vale a pena ser lida a gente ainda tem uma espécie de molder atrapalhado do arquivo X que trabalha por serviço secreto e caça essas criaturas fantásticas mas é completamente levado ao descrédito pelos pelo pessoal que trabalha junto com ele que faz também essa veia cômica da história enfim uma história bem bacana trabalha muito com mitologia inclusive tem alguns momentos por exemplo quando mexe com os sátiros que talvez eu nem colocaria os sátiros pela forma que eles interagem com a humanidade mas são histórias bem legais inclusive com vários textos extras que vão desenvolver cada uma das criaturas que aparece ao longo das histórias esse aqui por exemplo é o Blêmio que é um ser bizarro que não tem cabeça mas o rosto fica na barriga ele tem uma loja de eletroeletrônicos na cidade e a Gea vai conversar com ele de vez em quando pensando bem isso aqui me lembrou um pouco de Mib também mas enfim esse foi Gea espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço do facebook me sigam no instagram no arroba prestogaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos entrevistas são episódios de certa forma temporais então entrem lá no Anchorage ou no Spotify qualquer um desses episódios acho que vocês vão curtir bastante link da Amazon qualquer compra link da Amazon ajuda muito o canal e Gea pode ser comprado pelo site da Red Dragon se vocês já leram Gea não leram gostam do Luke Enoch ou não comentem aqui embaixo a gente conversa nos comentários e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos